Tem centro-avante e brasileiro se oferecendo na cara dura pra jogar no Palmeiras no vídeo de hoje. Então o canal do Nicola te conta em detalhes essa história. Bora falar também sobre o São Paulo, que mais uma vez em 2021 precisou recorrer a antecipações de dinheiro da TV. Bora falar sobre o Corinthians com números bem legais relacionados ao balanço financeiro. Tem ainda informações sobre o Fernando Diniz, que está prestes a ser anunciado no Fluminense. Tem ainda mais detalhes sobre a venda do Savarino. Será que foi uma boa venda feita pelo Atlético Mineiro? Pra completar tudo sobre o Manchester City, negociações avançadas com o Bahia e comprando um clube no futebol italiano. Uma série de outras novidades envolvendo Copa do Mundo. Você não perde por esperar. Antes deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e trabalhando no meio desde 2000. A ideia por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Se você ainda não é inscrito, dá esse moral apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de esportebetbr.com, casa de apostas esportivas, que tem o grande Milton Neves como embaixador. Nessa sexta-feira tem um jogo com cotações bem legais pra você apostar. Ituano e Bahia, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória do Ituano em casa, paga R$2,42, um empate pagando R$2,98 e se der Bahia R$2,91. No sábado tem jogo de tudo quanto é campeonato. Brasileiro da Série A, B, C e D. Separei os quatro jogos do Brasileiro da Série A, todos com cotações ótimas. A única que não paga tanto é a vitória do Atlético Mineiro contra o Goiás em Goiânia. O Atlético é um dos favoritos ao título, até por isso a vitória tá pagando R$1,55. Pra não ficar fora dessa é bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo. Já faz seu cadastro agora mesmo na EsporteBetBR e sai apostando, beleza? Bora começar com o giro de notícias e a primeira informação. Conversei nesta sexta-feira com o Duílio Monteiro Alves. A gente trocou mensagem por WhatsApp e o Duílio assegurou que ninguém do departamento de futebol do Corinthians sequer cogitou a possibilidade de uma troca envolvendo Rigoni e Luan. Já havia contado pra vocês que a chance era zero. Cheguei a falar que no São Paulo essa ideia foi muito mal avaliada dentro do Corinthians. Houve um dirigente não ligado ao futebol que gostou da ideia, especialmente por conta da possibilidade de se livrar do Luan. Mas, de acordo com o Duílio, nem se discutiu essa possibilidade de forma interna no departamento de futebol, que é quem manda nas coisas. Bora falar sobre o Everton Guimarães, comentarista da TV Bandeirantes nos últimos 10 anos. Nessa sexta-feira ocorreu ou saiu a notícia de que ele está deixando a Band, tudo porque a Bandeirantes exigiu que ele deixasse a Rádio 98, onde ele é apresentador. O Everton entendeu que pra ele era mais negócio continuar na rádio. E, dessa maneira, nos próximos dias ele se desliga de forma oficial da TV Bandeirantes. Bora falar que Guarani e Vasco não devem se enfrentar no brinco de ouro da princesa. Dirigentes do Guarani têm negociações avançadas pra mandar essa partida em Manaus. Organizadores desse jogo já prometeram uma grana legal pro Guarani de ouro na possibilidade de levar muitos vascaínos ao estádio Manauara. Bora falar também que a Comembol anunciou, nessa sexta-feira, uma punição ao River Plate pelo ato de racismo cometido por um torcedor do River contra o Fortaleza. Você vai lembrar que o cara atirou uma banana em torcedores do Fortaleza. Punição de R$150 mil. Não é o tipo de coisa que vai surtir efeito, não tenho a menor dúvida. Pra fechar, contar que Davi Luiz, depois de ser liberado do jogo contra a Católica pra resolver problemas pessoais, participou normalmente do treino dessa sexta-feira e se colocou à disposição do Paulo Souza pro próximo jogo do Flamengo. Fechamos o giro de notícias, bora começar com as notícias pra valer. Primeira informação sobre a Copa do Mundo e a venda de ingressos. A FIFA divulgou, nas últimas horas, um balanço sobre a primeira fase de ingressos já vendidos. E dos quatro jogos com maior demanda, três são da Argentina. O primeiro, o segundo e o quarto jogo. Primeiro jogo com mais demanda, Argentina e México. Torcedor do México é muito apaixonado também. Segundo jogo entre Argentina e Arábia Saudita. E o quarto jogo entre Argentina e Polônia. Terceira partida com mais demanda de ingressos até agora envolve Inglaterra e Estados Unidos. Apesar dessa presença marcante da Argentina nos principais jogos, o país que mais teve ingressos comprados até agora foi a Rússia. Rússia na primeira colocação, Argentina em segundo, México em terceiro, Estados Unidos em quarto. E o Brasil aparecendo na quinta posição. Bora falar sobre Vanderlei Luxemburgo, que não é técnico desde a virada do ano. Você vai lembrar que ele era o comandante do Cruzeiro. O Ronaldo Fenômeno assumiu a SAF da Raposa e decidiu por tirar o Lucha da parada. Desde então o Luxemburgo não voltou a trabalhar e nem teve o nome especulado. E o pessoal do Metrópolis, site que trata sobre vários assuntos, afirma que o Luxemburgo não vai mais trabalhar. O próprio Luxemburgo deu uma entrevista a eles, admitindo que está dando um tempo no futebol. Tudo porque ele quer ser senador por Tocantins. Inclusive já se filiou a um partido, ao PSB, e vai tentar a eleição um pouquinho mais pra frente, no final desse ano, nas eleições marcadas pro Brasil. Bora falar sobre o Manchester City, negociações bastante avançadas com o Bahia. Tenho contado pra vocês a esse respeito. Além do Bahia, o Grupo City também tem negociações praticamente fechadas com o Palermo. O que me chama a atenção é que o time italiano vai ser adquirido por apenas 6 milhões de euros e esse valor vai garantir 80% das ações ao grupo comandado pelo Sheik. Por que tão barato 6 milhões de euros? É que o Palermo vive uma fase ruim. O time disputa a terceira divisão do italiano, embora vá participar a partir de agora dos playoffs pra garantir o acesso à Série B. O negócio tá praticamente fechado naquela fase do due diligence, que é quando as partes avaliam detalhes burocráticos pra encontrar, pra ver se encontram um problema. Se problemas não forem encontrados, os contratos serão assinados e o Grupo City vai passar a comandar o Palermo. Já são 11 times espalhados pelo Mundo 10 com parceria, um 11º com, não é bem uma parceria, é uma relação comercial. O Palermo pode entrar nesse grupo, assim como o Bahia. Tenho contado pra vocês que tá tudo fechado. Bora falar sobre a venda do Savarino. O Atlético confirmou nesta sexta-feira que o meio atacante venezuelano vai voltar pro Real Salt Lake. Valores até menores do que aqueles que viam sendo divulgados. O martelo foi batido por 2 milhões e meio de dólares ou 12 milhões e meio de reais. Esse valor vai garantir 40% dos direitos econômicos ao Real Salt Lake. O Atlético vai manter mais 20% de ouro numa venda futura. Considero de fato a venda baixa. Savarino é bom jogador, só 25 anos de idade, 98 partidas com a camisa do galo, 69 jogos como titular, 19 gols e 19 assistências. Por que o Atlético acabou fazendo essa venda? Primeiro porque o Savarino insistia muito que queria ir embora. Tava disposto a voltar pros Estados Unidos e já jogou no Real Salt Lake. Diz que não tava sendo tão útil quanto imaginava. E deu uma forçadinha de barra pra ser negociado. Outro ponto importante. O Atlético com a chegada do Pavão na metade do ano estaria com 7 estrangeiros. E só 5 podem ser utilizados. Até por isso o galo acabou fazendo o negócio. Vale lembrar que quando comprou do Real Salt Lake, o Atlético pagou no Savarino 8 milhões de reais por 60% dos direitos. Então ele comprou por 8, vendeu por 12,5, mas ainda manteve 20% de olho numa venda futura. Você venderia o Savarino por 12 milhões e meio de reais? Entende que o valor é baixo? Use o espaço pra comentários pra palpitar, beleza? Bora falar agora sobre o Fluminense, que deve anunciar nas próximas horas, Fernando Diniz como seu novo comandante. O Flu desde a saída do Abel Braga, na quarta-feira, conversou de forma prioritária com o Cuca e ouviu que o Cuca não está disposto a voltar a trabalhar. O Cuca está esperando por um convite da seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Sem o Cuca, as negociações se concentraram com o Fernando Diniz. Já está tudo alinhavado, tudo acertado, faltavam detalhes burocráticos, até por isso o anúncio ainda pode ocorrer nessa sexta-feira. O Diniz, que saiu recentemente do Fluminense, e naquela oportunidade de dividir opiniões. O elenco adorava o Fernando Diniz, parte da torcida também, mas dentro do clube. E especialmente por outra metade de torcedores, havia avaliação de que o Diniz não era capaz de dar regularidade ao Fluminense, que conseguia jogar bonito, mas não tinha tantos resultados. Não sei se era aposta que eu faria não, tá? Acho que o Fluminense precisaria de algum técnico mais pronto. Mas vamos esperar e aguardar cenas dos próximos capítulos para tirar conclusões menos precipitadas, certo? Bora falar agora sobre o Corinthians, que apresentou seu balanço financeiro de 2021. Números muito bons, a começar pelo superávit. O que é o superávit? O Corinthians lucrou ou gastou 5 milhões e 600 ou 700 mil reais a menos do que gastou. Então, a conta fechou positiva em 5 milhões e 700 mil reais. Número bastante bom, levando em consideração que no ano anterior, em 2020, o Corinthians havia tido um prejuízo de 123 milhões de reais. Esse lucro no ano passado se deu por uma série de motivos, como, por exemplo, a receita anual, que bateu 502 milhões de reais, novo recorde na história do Corinthians. Os patrocínios aumentaram 68%, direitos de TV cresceram 40%, receitas de marca ou da marca aumentaram mais 61%. Tudo isso numa temporada marcada por boa parte do ano com pandemia. Certamente os números seriam ainda melhores. Despesas operacionais também diminuíram 82 milhões de redução na comparação com o ano anterior. Diante de tudo isso, o Corinthians conseguiu reduzir suas dívidas. Elas caíram 3 milhões de reais. Não é muita coisa, mas houve uma redução. Hoje a dívida total do timão é de 912 milhões de reais. Não está incluída nessa conta a dívida do estádio, que gira na casa de meio bilhão de reais. Bora falar agora sobre o São Paulo. De acordo com o próprio balanço do Tricolor, São Paulo na temporada passada precisou recorrer a um adiantamento de 40 milhões de reais. Este adiantamento foi feito graças a um contrato de TV. Era uma praxe em outros tempos. Os clubes sempre recorriam a esses empréstimos, ou a essas antecipações, para garantir o fluxo de caixa. O problema é que essa situação se tornou extremamente drástica em clubes brasileiros, porque os caras estavam antecipando dinheiro de vários meses e até de anos. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno assumiu o Cruzeiro nessa temporada sem nenhuma receita. Em 2022 e em 2023 tudo havia sido antecipado. No São Paulo, quando o presidente era o Leco, já havia tido em 2020 uma antecipação de receita de TV de quase 60 milhões de reais. Júlio Cazares se viu obrigado a antecipar mais 40 milhões na temporada passada, entre outros motivos, por causa das dívidas deixadas pelo Leco. Foram 82 milhões de reais de dívidas, apenas com assuntos relacionados a punições pesadas na FIFA. Se o São Paulo não fizesse a quitação dessa grana, poderia, por exemplo, sem pedido de inscrever atletas, ou até perder pontos. Num caso um pouquinho mais severo. Contei pra vocês detalhes do balanço divulgado pelo São Paulo nos últimos dias, Tricolor teve um déficit de 106 milhões de reais na temporada passada, apesar do crescimento das receitas, que subiram 107 milhões na comparação com o ano anterior. Agora há pouco falei sobre a receita do Corinthians, que foi recorde de 502 milhões de reais. Por receita, entenda quanto o clube foi capaz de faturar. 502 milhões pro Corinthians, 465 milhões para o São Paulo, que vive hoje uma dívida aproximada de 642 milhões de reais, bem menor do que os 912 milhões de reais de dívida do Corinthians. E você, quem tem mais preocupação em relação à parte financeira? Corinthians ou São Paulo? Use o espaço pra comentários pra deixar a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo falando sobre o atacante brasileiro, fazedor de gols, que se ofereceu na cara dura. Me refiro a Luiz Felipe, atleta de 28 anos de idade, que já viveu bons momentos no futebol português, com a camisa do Passos de Ferreira e também com a camisa do Sporting. Chegou a ser titular absoluto do clube de Lisboa, mas depois de uma contusão não conseguiu reeditar seu bom futebol. Nesse momento está emprestado a um time grego, o OTI. São sete gols marcados nos últimos nove jogos. Aos pouquinhos, o Luiz Felipe vai recuperando a melhor forma. E a curiosidade é que ele deu uma entrevista à ESPN e não poupou ou não demonstrou qualquer preocupação em ser prudente. Ele deixou bem claro que topa jogar no Palmeiras. Dá uma olhada nas declarações e abre aspas. O Palmeiras está numa fase muito boa. Vi nos jornais e sites que eles estão precisando de um nove. Não sei se já encontraram, mas podem me ligar quando quiserem. Agora vem a parte mais curiosa. Eu converso com o Palmeiras se houver interesse deles. Toparia voltar ao Brasil, claro, mas não dependeria só de mim e também do esporte. Mas vendo o Palmeiras como está hoje seria muito interessante. Até aí não passa de um brasileiro olhando para uma boa fase do Palmeiras e de olho na possibilidade de ser contratado, certo? Mas tem uma outra historinha que é importante para entender esse contexto todo. O Luiz Felipe é um velho conhecido do Abel Ferreira. Quando ele fazia sucesso com a camisa do Passos de Ferreira, o Abel tentou contratá-lo. O Abel na época dirigia o Braga. Essa história foi contada pelo próprio Luiz Felipe. Depois de um jogo em que o Braga fez 3x0 no Passos de Ferreira, meio que por acaso, os dois, o atacante e o técnico, se encontraram num elevador. E o Abel falou que queria contratá-lo. O Luiz falou, beleza, vamos conversar. Inclusive o Abel sugeriu que o Luiz Felipe o procurasse no Facebook porque a partir dali eles conversariam. Acontece que o Luiz Felipe vivia a fase tão boa que ele também recebeu propostas do Sporting e do Porto e acabou optando por jogar no Sporting. Então não houve a possibilidade de o Luiz Felipe trabalhar com o Abel Ferreira no futebol português. Caberia no Palmeiras hoje? Resolveria os problemas do camisa 9? Tenho muitas dúvidas. Acho que o Palmeiras precisa contratar um centroavante mais pronto que chegue para assumir de fato a condição de titular. A aposta, na minha opinião, já foi feita com a chegada do Navarro que até agora, apesar dos gols na Libertadores, ainda não me convenceu. E você? Use o espaço para comentários, deixe a sua opinião, deixe a like também, se inscreve, não quer aquela coisa toda, beleza? A gente se vê um pouco mais tarde com o programa do Nicola. Abraço, tchau!